Olá pessoal do outro lado da telinha, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje é a terceira edição do nosso praticamente novelinha do Rally Minas Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês o TV e moto. Olha a moto aí Camille. Foi tão rápido que o câmera nem pegou Camille, produção. Que legal hein. Bom, agora eu vou falar... Ah, não se esqueçam de deixar o seu like, inscrever no meu canal de vocês, dar no Facebook, ativar o sininho da notificação e compartilhar. Então bora lá para o vídeo. Agora eu vou falar algumas curiosidades para vocês. Rally Minas Brasil. Ela é realizada pela Rally Makers. Primeira edição 2020. Está sendo realizada em Passo de Minas do Presidente Negário. Percurso 150 quilômetros, sábado e domingo. E está vindo mais uma moto Camille. É. Vamos acompanhar mais a sua moto passando. E está subindo mais uma moto ali no desfiladeiro, hein. Tá. Olha que legal. Muito bom. Pessoal, os veículos que estão participando são motos, carros e UTV. Para quem não sabe o que é UTV, são os Maveritts que eu amo, hein. E vocês assistiram o vídeo anterior? E se vocês não tiverem assistido, vão lá e acompanhem. Eu estou amando fazer essa cobertura desse Rally para vocês. Se esse vídeo atingir mil likes, eu vou gravar para vocês o Rally dos Sertões. Como eu admiro muito, gente, esses pilotos corajosos, porque eles sofrem com muita lama. Chique, Camille. É. Muito, muito chique. Então você admira muito isso, Camille? É, eu admiro muito. Porque ele enfrenta muita lama, poeira, buraco, né Camille? E locais perigosos, hein pessoal. Também, também. O piloto e copiloto tem muito... Preparo, né Camille? Preparo também. É. Né pessoal? Porque a prova é muito rígida, né? Sim. Esse é o terceiro vídeo da série Rally Minas, que eu já falei para vocês, né? O primeiro fui eu mostrando o local, onde que aconteceu, onde que eu conheci os pilotos até... É onde eu estava concentrado com os carros, né? As caminhonetes, né? As caminhonetes e o Maverick, que eu entrei e vocês assistiram? Se não assistiram ainda, vão lá depois desse vídeo e assistam os interiores. Isso. E dão um like, não pode esquecer. E no segundo vídeo, mostrei a prova como é os carros na... E as caminhonetes passando, né Camille? As caminhonetes e estrada filmando. Os carros e caminhonetes até passaram na minha... Até passaram na minha hora ainda, pessoal. Que a navegadora da caminhonete, adorei. Nesse terceiro vídeo, será motos e UTVs. São os Mavericks. Vamos agora acompanhando e filmando e a medida que eu estou passando e mostrando, né Camille? Manda um beijão para a turma, então. E vamos caçar a sombra até vir o próximo. Camille, mota. Mais um doidão. E aí, ó, vindo mais um doidão. E a galera está quicando. A rocha! Uhul! Pessoal, agora eu estou muito emocionado. Porque agora é a hora dos Mavericks. Eu amo UTVs. E, assim, é o meu carro mais favorito de todos. Eles são velozes, são bonitos, são rápidos. Ah, gente, é muito lindo. Eu estou até gaguejando. Vamos lá comigo. Uhul! Olha, pessoal, eu estava vindo primeiro. Eles são vários. Olha a velocidade. Nossa, meu. Nossa, cara. Puta merda. Aqui o pessoal está assando churrasco bem na rota deles, ó. Está muito perigoso. Olha só, gente. Rally de velocidade é isso, ó. É brasileiro, é nosso. Está vindo, pessoal. Mas eu mexo bem. Olha. Nossa, mas como é que é a redução deles? Aqui lá rodou. Rodou, rodou, rodou. Puta que pariu. Ainda fez a curva, ainda, gente. Olha só. Que que é isso? Puta que pariu, galera. Que louco. Ele rodou uns 10 metros para fazer a curva. Olha lá. É drift. Olha só. Nossa. Gente, tem uma caminhonete perdida para trás. Ela está pegando o tempo. Louco, louco. Vai lá. Puta merda. Nossa senhora. Ainda tem mais de 10 UTVs para vinda, que são os Maverick, pessoal. Mais uma moto, galera. Mais uma moto. Gente, está subindo uma veireia aqui, mas eu estava em quente demais. Olha. Puta que pariu. Nossa. O campeão brasileiro é um verdinho, hein? Agora uma imagem diferente para vocês. E, ó. Outro Maverick, galera. Nossa. É muito louco. Muito, muito louco. Muito potente. Nossa. Aquilo passou direto, mas... Está fazendo a bagunça danada na soja do rapaz aqui, mas... Valendo, está valendo, está valendo. Vale a emoção, pessoal. E está subindo vários ali, gente. Olha só, pessoal. Não sei se dá para vocês ouvirem. Estão ouvindo lá daquele vale ali, ó. Tem vários para subir ainda, hein? Ó. Olha. Puta merda. É emoção demais, galera. Olha só, galera. Está vindo outro, ó. E esse é passar perto, hein? Vou deixar a câmera aqui. Nossa. Nossa, cara. Eles estão descendo dentro do mato para fazer a curva ali, ó. Mas a produção não pode ir lá, não. Vindo dois agora, galera. Nossa. Está um na poeira do outro. Cara, vale a pena, viu? Pessoal, a Camila não está participando agora, porque a gente está coletando essas imagens muito próximas aqui à estrada. E em questão de segurança, ela ficou no carro, ok? Pessoal, chegando mais um, hein? E agora eu coloquei a câmera bem próxima à estrada. Só para vocês sentirem a velocidade e a emoção que é. Demais, viu? Chegando aí, pessoal. Nossa, cara. Melhor ainda estivesse chovendo, hein? Mas está bom. A emoção está valendo a pena, viu? Está vindo. Está vindo. Cara, quando você pensa que um já passou correndo, vem outro que corre mais ainda. Continuidade aí, gente. Tem vários subindo ainda, hein? Está vindo. Acompanha aí, galera. Falei o que você está passando, tá, pessoal? Não deu tempo nem de pegar o tripé, ó. Nossa, cara. Oh, é louco demais. Viu por que a câmera teve que ficar no carro? Caiu ali, foi o tripé, viu, gente? Foi eu não, tá?